Muito prazer, meu nome é Vanessa Santos, tenho 33 anos, nasci na cidade de São Paulo, faço parte, orgulhosamente, de um dos maiores grupos de usuários de tecnologia AWS do mundo, então a comunidade brasileira. Atualmente, estou como Senior Manager de Segment Marketing na Equinix. Eu tenho graduação em Comunicação Social, com habilitação em Relações Públicas. Eu comecei a fazer parte do grupo de usuários de AWS como uma pessoa curiosa, que queria aprender, como uma pessoa que não se via como capaz de construir coisas incríveis. E ter, assim, pessoas do meu lado que falavam, não vamos, vamos lá. E o primeiro grupo de usuários que me abraçou e que eu comecei a frequentar os encontros e que toda vez que eu ia no encontro eu me sentia bem, eu me sentia reenergizada, era o grupo de usuários de AWS. Quando eu penso na minha comunidade, eu me vejo podendo ser quem eu sou. Eu existo porque a minha comunidade me vê e eu os vejo. Então, é um amor tão grande, porque é como se eu pudesse realizar com o meu trabalho algo que eu acredito e que eu pudesse estar em contato com pessoas que compartilham dos mesmos valores que eu compartilho. Porque eu realmente acredito que a tecnologia muda a vida das pessoas para melhor, se a gente souber usar bem. Porque mudou a minha vida. O projeto que o grupo de usuários de AWS do Brasil já fez que mais me orgulha é o projeto de abrir mentes e abrir o coração das pessoas para que elas possam ser quem elas querem ser. Para que elas possam exercer o melhor daquilo que elas quiserem. Até mesmo de projetos como o Technovation Summer School, que forma meninas de 8 até 18 anos nos seus primeiros fundamentos de computação para que possam utilizar serviços mais à frente como o Cloud da AWS. Ou, por que não, pudessem também utilizar de outras ferramentas de negócios como o Amazon Working Backwards. E a primeira oportunidade de estudo profundo como tecnologista foi em um programa da AWS chamado WePowerTech. E esse programa eram recomendadas pessoas que tivessem uma aposta de suas respectivas comunidades. Então, eu só estive lá porque a minha comunidade acreditou em mim. E eu acredito na minha comunidade. Então, tudo que eu faço hoje como comunidade é como forma de gratidão. Mas muito mais do que isso, eu acho que é forma de amor. Porque eles me amaram primeiro. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL